Olá, atendendo a vários pedidos, mais um, informática para concursos, prova aí da CKM Serviços. Tive que pegar uma prova antiga da CKM, na época que ela tinha outro nome, um nome japonês aí, e são cinco questões, peguei uma prova de nível superior, são questões assim, apesar de ser de 2014, bastante atuais, muito válido para os nossos estudos. Vamos à resolução das questões, no final volto com mais algumas considerações. Bom, aí está a capa da prova, aqui o cargo analista técnico de atendimento, nível superior, e vamos à resolução das questões. Considere o uso do Microsoft Word na sua instalação padrão. Quando desejamos selecionar o conteúdo de um único parágrafo, em um texto devemos... Aqui temos uma questão que vai lidar aí com parágrafos no Word. Esse tipo de questão cai muito em concurso público, já vi mais de uma vez esse tipo de questão. Então, vai pedir aqui que selecione o conteúdo de um parágrafo. Então, obviamente, vamos começar a excluir o que sabemos. Por exemplo, aqui, pressionar simultaneamente CTRL mais N. Sabemos que o CTRL mais N, ele vai fazer o que? O negrito. Ah, não é? Pressionar simultaneamente CTRL mais Z. Sabemos que o CTRL mais Z no Word, assim como no Windows, significa retornar à ação anterior. Por exemplo, você digita alguma coisa errada ou faz alguma edição errada. Você dá um CTRL Z, ele vai voltar para trás, vai desfazer aquilo que você acabou de fazer. Aqui não é também. A C você tem que clicar três vezes com o botão esquerdo do mouse em qualquer parte do conteúdo do parágrafo. Pode ser também. A E, clicar uma vez com o botão esquerdo do mouse em qualquer parte do parágrafo. Essa E aqui não é. Se você clicar uma vez em qualquer parte do parágrafo, ele vai só mudar o cursor de lugar. Imagine que o cursor está disperso em algum canto da página. Se dá um clique, o cursor vai para o parágrafo. Ou será duas vezes, ou será três vezes. Vamos puxar o Word aqui para, na prática, resolvermos essa questão. Puxei o Word aqui. Você vê aqui que é conteúdo de estudos para o concurso de agentes de organização escolar. Meus estudos particulares aqui. Então, vamos fazer o teste aqui. No artigo 2. Você tem a opção de dois cliques, que é a C, e três cliques, que é a D. Vamos lá. Dois cliques. Um, dois. Ele selecionou a primeira palavra de onde o cursor ficou. Agora, um, dois, três. Um, dois, três. Selecionou todo o parágrafo. Um, dois, três. Todo o parágrafo. Então, tem que clicar três vezes com o botão esquerdo do mouse. Está na direita. Esquerdo. Alternativa D. É a correta. Vamos para a próxima. Considere-o hoje na sua instalação padrão. Quando desejamos salvar o documento em edição com outro nome, devemos pressionar. Aqui, aquela história do salvar como. Já resolvemos algumas questões aqui sobre isso. Aparentemente, a CKM Serviços dá um valor enorme a essa situação. Então, temos aqui a simultaneamente, ctrl-s. Esse aqui não é, pois sabemos que ctrl-s no Word é sublinhado. Vamos colocar aqui. Sublinhado. Ele associa o s com o s de sublinhado. Você vê que era uma pegadinha. Ele já coloca na A. Como o s, a pessoa vai lá babando, achando que essa é a correta. Aí você tem a B, simultaneamente, ctrl-b. Esse ctrl-b você tem a opção de salvar, mas não é o salvar como. Ele é apenas o salvar. Ctrl-b é o salvar. O C você tem a tecla F5. F5 no Word vai habilitar a ferramenta de localizar e substituir. Quando você precisa substituir alguma palavra, é um texto enorme, você usa essa ferramenta. Essa aqui não é. Você tem a D F10. F10 no Word não tem nenhuma funcionalidade. E temos aí o gabarito letra E. F12. Vamos dar uma olhada no Word lá. Aqui eu vou mostrar para você. S, ctrl-s, sublinhado. Aqui, no salvar, ctrl-b, só que é só o salvar. A outra opção que deram para você foi F5, que era localizar e substituir. Aí deu F5, localizar e substituir. Especificamente ir para F10, conforme eu disse. Não tem nenhuma ação. E F12, está aqui em cima. Salvar como? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. 38. Considere o uso do Word e do Excel em suas instalações. Padrão, o pacote Office permite a vinculação de objeto entre seus aplicativos. É possível, por exemplo, vincular ou incorporar uma planilha do Excel no Word. A respeito da incorporação, é correto que se afirma em. Então, temos aqui uma questão difícil. Uma das mais difíceis aqui, que eu acho que teve na CKM. As vezes precisamos usar dados, por exemplo, gráficos do Excel e colocar no Word ali, para algumas apresentações. Entretanto, pode ser que esses dados do Excel mudem. Aí você precisa mudar também no Word. Por exemplo, dá para você copiar do Excel e colar no Word, que vai ficar perfeito do jeito que está no Excel. Mas só que se você precisa alterar no Excel, você tem que colar novamente no Word para estar atualizado. Então, para evitar esse copia e cola desnecessário, você pode fazer a vinculação desse arquivo do Excel no Word usando a colar especial, a cola especial que tem lá no Word. E aí vem as alternativas. Ao incorporar um objeto do Excel, as informações no Word não mudam. Se você modificar o arquivo de origem do Excel. Na realidade, elas mudam. Porque a intenção é o quê? Você conseguir fazer a alteração no Excel para que a alteração seja simultânea no Word. Elas mudam sim. Isso aqui está fora. Quando um objeto é incorporado, as informações podem ser atualizadas, seu arquivo de origem for modificado. Esse é o nosso gabarito. Aliás, o propósito dessa incorporação é essa. É você evitar ficar indo e voltando de um aplicativo em outro, sendo que você tem uma ferramenta que pode fazer essas alterações aí. Se a incorporação é possível somente com a programação do recurso em macro e em linguagem VBA, não é verdade. Conforme eu disse, você usa o recurso colar especial. Quando se incorpora o objeto, essa planilha não estará mais disponível no arquivo de origem. Não é verdade. Vai continuar lá da mesma forma. A incorporação só é possível nas versões Word 2013 e Excel 2013. Não é verdade. Em outras versões também é possível isso aí. A alternativa correta é a B. Próxima questão. São extensões de arquivo possíveis de serem utilizadas para salvar um documento? No Word 2007 e 2010 e sua instalação padrão, exceto a CKN às vezes faz umas perguntas assim, mal elaboradas. Essa aqui é uma delas. Dá a entender aqui em quais extensões você pode salvar o seu documento do Word. E ela pede aqui a exceção. Você tem aqui PDF. Sim, no Word você consegue salvar em PDF. XPS, esse XPS é uma extensão aí do Windows com o intuito de que esse arquivo seja aberto em qualquer sistema operacional. Você tem sim esse tipo de extensão como opção para salvar o seu documento. RTF, o RTF é um tipo de documento de texto, é um arquivo de texto que pode ser aberto tanto no Windows como no Mac. E por ser documento de texto, obviamente que tem essa opção no Word que é um editor de texto. DocX, esse é o padrão do Word. DocX, já vem com essa opção logo de cara. XLSX, essa aqui é a extensão do Excel. Excel. Então, jamais um documento de Word será salvo nessa extensão. Esse é o nosso gabarito. Mas, vamos puxar hoje lá só para conferir. Vamos lá, salvar como, né? Aí as opções, a primeira falava que era PDF. Está aqui. A segunda era aquele XPS, que eu disse que poderia abrir em qualquer sistema operacional. O terceiro era o formato RTF, que é esse aqui, ó. Vou falar em português aí, Rich Test, mas é o RTF lá. E tinha o DocX, que é o documento de hoje, né? Aqui o padrão do hoje é o DocX. E o que não tinha era o XLSX, que é do Excel. A alternativa correta é a E. Próxima e última questão. Agora essa última questão aqui, uma questão de Excel, que para muitas pessoas podem assustar por ser Excel e tudo mais. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, é uma questão bem fácil de ser respondida. Só você lembrar aí da estrutura dessa função aqui que vai pedir. Olha só, considere a planilha abaixo extraída no Excel, que estava só um padrão em português. Aí você tem a planilha aqui. Na célula D1, célula D1, aqui, foi digitado isso, igual maior, A1 até C3, ponto e vírgula 2. O resultado importado nessa célula será, aqui, a função maior vai retornar o maior, sem nenhuma dúvida. Vamos separar aqui, A1 até C3, então, tudo. Então, o maior sabemos que é o 10, tranquilo. Mas, você tem aqui o ponto e vírgula, o que seria esse 2? Aí, é o seguinte, você tem que pegar, aqui seria a sequência, o segundo maior. Então, você vai ter aqui o 10 como primeiro maior, depois o 9 como segundo maior, depois o terceiro maior, depois o terceiro 7, depois 6, depois 5, opa, 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então, você tem o primeiro maior aqui, o segundo maior 9, o terceiro maior e assim por diante. O que você precisa lembrar sempre, quando caiu a questão dessa, do maior, é que ele vai retornar o maior valor. Aí, se pedir, depois do ponto e vírgula, alguma coisa aqui, é a sequência. É só você lembrar, puxa de trás para frente. Ah, se fosse menor, é só você inverter o 1, aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Aí, seria, no caso, o 2, o resultado. Então, aqui, segundo maior, é o 9, alternativa B, é o nosso gabarito. E, por hoje, é isso. Vimos aí, então, a prova bem tranquila. Com a exceção daquela questão de vinculação de documentos do Excel e do Word lá, O resto, bastante tranquilo. Esperamos que caia uma prova, mais ou menos, nesse nível, nosso concurso aí de agente de organização escolar. Para finalizar aqui, eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Esquece, da última vez eu falei sobre Bitcoin. Esquece que eu falei de Bitcoin aqui. No YouTube, está proibido falar sobre Bitcoin. O valor Bitcoin foi banido, barrado aqui no YouTube, tá? Que é muito conveniente. Você vê, por exemplo, uma propaganda do Itaú, num vídeo falando sobre Bitcoin, não faz muito sentido. Então, o YouTube está bloqueando esse negócio de Bitcoin. Então, esquece esse negócio de Bitcoin. Até tirei os links aqui, deu uma queda drástica nas minhas visualizações. Por conta disso, é recente essa restrição aí do YouTube. Então, eu vou pedir a vocês, quem puder, é claro. Eu sei que concurseiro não tem dinheiro, você não precisa nem me falar isso. O cara que presta concurso é duro mesmo. Mas, algo aí que não faça falta para você, não vai pesar no seu bolso. Pode depositar na minha conta, poupança aí, Caixa Econômica Federal, aí é banco mesmo. Não tem nada a ver com Bitcoin. Está aqui na descrição, a agência, a conta. Faça o depósito que você puder, aí para ajudar o canal, tá bom? Era só isso. Até a próxima. Valeu!